Música Então fala gente, mais um vídeo E hoje é sábado Sim, você pode estar se perguntando Mas hoje não ia ter live Não gente, hoje Eu tava me programando pra ter live Só que eu acordei muito tarde E quando eu acordo tarde eu não vou lá pra gravar live Porque tá todo mundo de casa acordado Isso acaba atrapalhando a live Mas estou aqui Nesse jogo doido do Good Gaming Party Acho que é o jogo que Aqui no canal mais teve visualização Posso dizer assim Tem muitos e muitos vídeos Com 100 visualizações Porque realmente as pessoas Gostam de Good Gaming E eu cheguei no nível 19 Até que enfim Eu não lembro que nível tava no último vídeo Acho que eu tava no nível 16 Ou 18 Eu não me lembro Mas nós estamos aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu falei estamos aqui de novo Porque eu sempre faço Porém Eu fiz aqui Uma coisa doida Que eu mudei minha Minha localização do castelo Pra perto aqui ó Do líder da aliança O famoso Tempest O trovão aí Como está o castelo dele E tá muito top Ficar perto dele Porque eu posso pedir recursos Embora eu não precise agora Mas eu posso pedir recursos Porque ele é o líder E tudo isso Eu também Logo logo Vou pegar um posto avançado Muito top Se eu não me engano É Vão ter Oito de comida É Eu lembro oito de comida só O Luan aí Vai me ajudar a pegar Pra quem não sabe Quem é o Luan É um cara muito bom Da minha aliança Ele tá me ajudando pra caramba Aí a crescer no Good Game Tá me dando umas dicas boas Eu acho que o último vídeo Do canal que eu postei Eu não lembro Exatamente quando Foi Ele gravando aí Até me perguntaram Como você tá no nível lendário Não era eu gente Era o Luan Da minha aliança Ele tá gravando Uns videozinhos pequenos Lá no grupo Que nós temos Da Aliança Terrimo Mas aí eu falei pra ele Vou postar no canal Ele falou Tranquilo Aí é bom né Pra quem quiser Umas dicas de Good Game Vai ter aí no canal Beleza gente Pra acabar esse vídeo Eu quero agradecer A todo mundo Que tá ajudando o canal Já somos 125 inscritos E eu tô com A voz um pouquinho cansada Acho que Alguns vão perceber Mas Essa semana Foi uma semana bem Puxada Posso dizer assim E eu tô Criando um projeto aí Que eu vou anunciar Logo logo no canal Vai ser muito louco Mas Isso também tá Tirando Um pouco mais De energia A mim Por isso que eu tô Meio Meio parado Nos vídeos Assim Os vídeos Essa semana Não tiveram Nada especial Assim Mas Semana que vem Vai ser Melhor O Eric Também tá me ajudando Muito Pra quem não sabe Quem é o Eric É um amigo meu Eu chamo ele de irmão Não é nem mais um amigo Que tá gravando Pro canal também Ele grava Mais no Facebook Mas tá me ajudando Muito E semana que vem Teremos aí Novas novidades Do canal Gente Criações novas E vocês vão gostar muito Muito obrigado Pra quem tá acompanhando Tamo junto gente Valeu E falou Tchau Tchau